Lembro cedinho quando eu acordava Lembro de tudo com muita saudade Guardo no cofre do meu coração E no diário do meu dia a dia São páginas de recordação Meu primeiro amor O meu primeiro beijo Meus sonhos de papel Estrelas no meu céu De risos e festejos Meu belo pageu De águas tão ligeiras Sabemos eu e tu Se a saudade dói É porque é verdadeira Lembro cedinho quando eu acordava Além do sol tudo em mim brilhava Com a janela do sorriso aberta Fazendo festa para quem passava Lembro de tudo com muita saudade Guardo no cofre do meu coração E no diário do meu dia a dia São páginas de recordação Meu primeiro amor O meu primeiro beijo Meus sonhos de papel Estrelas no meu céu De risos de risos e festejos Meu belo pageu De águas de águas Tão ligeiras Sabemos eu e tu Se a saudade dói É porque é verdadeira Meu primeiro amor Meu primeiro amor Meu primeiro beijo Meu primeiro beijo Meus sonhos de papel Estrelas no meu céu De risos e festejos Meu belo pageu De águas de águas De águas tão ligeiras Sabemos eu e tu Se a saudade dói É porque é verdadeira Sabemos eu e tu Se a saudade dói É porque é verdadeira Sabemos eu e tu Se a saudade dói É porque é verdadeira Se a saudade é porque é verdadeira Se a saudade dói É porque é o meu tempo Diz até lá Meus sonhos de papel Estrelas no meu représ